Música Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo para renovar o contrato do primeiro semestre de 2018 do FIES. Os aditamentos precisam ser feitos todo semestre. O pedido, inicialmente, é de responsabilidade das instituições de ensino, mas os estudantes precisam validar as informações. A previsão é de renovar 1 milhão e 100 mil contratos. Para saber todos os detalhes, basta acessar o sistema do FIES. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Luana, é com você. Olá, Thaisa. O presidente Michel Temer participa em instantes da reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária. Fazem parte do CONFAS, o ministro da Fazenda, o procurador-geral da Fazenda Nacional, o secretário da Receita Federal do Brasil e os secretários de Fazenda dos Estados. Nessa reunião, eles devem discutir o percentual do ICMS, o Imposto Estadual, que recai sobre o diesel. E na noite dessa quinta-feira, depois de uma reunião de mais de seis horas com representantes dos caminhoneiros, o governo anunciou um acordo com a categoria para suspender a paralisação em todo o país. Esse acordo tem 12 itens. Nossa equipe acompanhou todas as negociações e a gente mostra agora como foi na reportagem de Gabriela Noronha e Márcia Fernandes. Vamos ver. Após uma reunião com representantes de entidades de caminhoneiros, o governo anunciou uma proposta de acordo para a suspensão da paralisação da categoria. Nós celebramos todo esse acordo, o governo avançou em todas essas solicitações, respondendo e correspondendo a essas solicitações, para que nós pudéssemos chegar aqui e dizer humildemente, nós precisamos que todos vocês caminhoneiros retomem a atividade, o Brasil precisa de vocês, a família dos brasileiros precisa de vocês, a família de vocês precisa de vocês. Nós precisamos muito de retomar a atividade, a nossa vida normal. Com a proposta, o governo assume compromissos como reduzir a zero a alíquota da CID em 2018 sobre o óleo diesel, manter a redução de 10% no valor do óleo diesel a preços na refinaria, já praticados pela Petrobras nos próximos 30 dias, a assegurar o período mínimo de 30 dias para reajustes do preço do óleo diesel, isentar os caminhões vazios de pedágio. Além disso, o governo também propôs facilitar a contratação de transportadores autônomos da Petrobras e da Conab. Vamos editar uma medida provisória em até 15 dias para viabilizar que a Conab reserve 30% do seu frete para os autônomos que vão comparecer através de cooperativas ou entidades sindicais para habilitar-se a este frete da Conab em todo o território nacional. Segundo o ministro da Fazenda, o acordo mantém a autonomia e a política de preços da Petrobras. O preço ficará fixo nesse patamar que foi definido pela Petrobras por 30 dias. A Petrobras está oferecendo os primeiros 15 dias e a partir do 16º dia isso será pago pela União. Então nós vamos criar um programa de subvenção econômica para que a gente possa pagar esse custo que é a diferença entre o preço que está fixado e o preço que seria praticado pela política da Petrobras. Então não há nenhum prejuízo para a Petrobras. Pelo texto do acordo, os representantes dos caminhoneiros se comprometem a apresentar a proposta aos manifestantes. No documento, as entidades reconhecem também o empenho do governo federal em buscar soluções para atender as demandas da categoria. Eu acho que os caminhoneiros vão ter a responsabilidade e ter o entendimento do que foi conquistado para eles aqui e começar uma desmobilização de forma pausada, organizada, sem correria. Em Belo Horizonte, durante a posse dos novos dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o presidente Michel Temer comemorou o avanço das negociações com os caminhoneiros. Ele também destacou que vai cobrar das equipes econômicas dos estados que analisem a cobrança do ICMS. Esse imposto estaria pesando no valor final dos combustíveis. A assinatura deste acordo, de que todos participaram, vai naturalmente fazer com que os caminhoneiros sejam atendidos, primeiro ponto, e segundo ponto, seja também atendida a população, porque os caminhoneiros prestam um relevantíssimo serviço ao país, na medida que são os encaminhantes, digamos assim, de toda produção nacional. Os conselhos tutelares foram criados para garantir os direitos das crianças e adolescentes. E para ajudar nessa tarefa, conselhos espalhados por todo o Brasil vão receber novos carros do governo federal. É em Porto Real, no estado do Rio, que está um dos principais polos automotivos do país. Esta montadora produz, por ano, cerca de 100 mil veículos, uma média de 27 carros por hora. E aqui são montados os automóveis, que serão entregues pelo governo federal aos conselhos tutelares de todo o Brasil. Ao todo, 369 veículos serão produzidos e entregues aos conselhos. O presidente Michel Temer foi à fábrica conhecer o processo de montagem dos automóveis e destacou a importância de equipar os conselhos tutelares e cuidar das crianças e adolescentes. Será um reforço extraordinário para os conselhos tutelares Brasil afora. Os milhares de conselhos tutelares, isso é importante que eu saliente, porque os conselhos tutelares acabam cuidando das crianças, especialmente os mais vulneráveis. Portanto, é importantíssimo que eles tenham, como o Gustavo me dizia há pouco, não apenas os carros, mas recebe computadores, recebe os mais variados instrumentos. O presidente também entregou as chaves do carro para a cidade de Resende. O conselho tutelar do município atende, em média, 300 crianças e adolescentes na região. O veículo é importantíssimo para a gente, porque ele facilita o acesso na hora de um atendimento. Resende tem uma área geográfica extensa, tem zonas rurais, então isso qualifica o nosso atendimento para a gente chegar mais rápido aos locais e poder identificar essas violências sofridas por crianças e adolescentes. A ajuda que a diarista Rosilene da Silva precisou nos momentos mais difíceis. Mãe solteira e com dificuldades para criar os quatro filhos, foi no conselho que ela encontrou o amparo que precisava. E foi através dos cuidados do conselho que ela conseguiu assistência médica e social, além de escola para as crianças. No momento que eu mais estava desesperada, no momento que eu cheguei a falar que eu ia me matar, eu desenvolvi uma úlcera, uma gastrite nervosa, eu fiquei estressada, eu perdi todo o meu cabelo, eu fiquei seca, quem me deu suporte foi ele, sabe? Chegou aqui, me viu naquela situação, aí conversou comigo, falou que essa fase é difícil, mas que as coisas boas acontecem, eu tenho até hoje as coisas dele gravadas, que as coisas boas acontecem, essa fase é difícil, que ele estava ali para me apoiar. Além do veículo, cada conselho tutelar vai receber cinco computadores, uma impressora, um refrigerador e um bebedouro. Mais de 3 mil conselhos já foram equipados. A meta do governo é atender os quase 6 mil conselhos de todo o Brasil até 2019. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto